Sejam bem-vindos, Perninha. Estamos aqui de novo. Agora pode pegar o livro lá na página de história, tá? 230. Pra ser mais exato pra vocês, 230. Nós estamos iniciando um capítulo novo de história. Só que esse capítulo de história, enquanto os coleguinhas vão entrando, a gente vai conversando com vocês, com a Grácia, com a Lívia, com o Tito. É um assunto que já foi abordado, sabe aonde? Lá no livro de Geografia, no módulo 1. É sobre escolas, diferentes tipos de escola. Hoje nós vamos ver especificamente escolas no Brasil, alguns tipos de escola no Brasil e alguns tipos de escola em outros países, tá? Mas a gente vai retomar esse assunto de novo. Só que agora em BC Geografia, nós estamos retomando ele em história. Então, aí ó, nessa primeira capa aqui, ó, já traz, ó. Ele já traz pra nós aqui uma escola bem diferente. Nós até já tínhamos visto lá em Geografia, né? Ó, escola. Que escola que é essa? Na página 230 e 231. Que escola que é essa? Quem vai responder, patrô? Quem já viu aí, já reconheceu esse tipo de escola aí? Olha como que essas crianças estão. Elas estão igual vocês? Que vão pra escola? Elas estão usando uniforme? Fala, Lê. Escola de índio? Escola de índio, uma escola indígena. Provavelmente ela fica localizada dentro de uma aldeia, né? Porque as crianças, elas se vetem como elas ficam lá no dia a dia dela, na aldeia delas. Elas não estão uniformes, né? A maioria deles usa os costumes deles, todas essas decorações, essas pinturas, né? Bem diferente da nossa, né? Bem diferente da nossa. O que que tem de parecido com a nossa aí? Provavelmente eles têm um professor, igual vocês têm. Provavelmente eles têm cadeiras e mesas, nós também temos, né? Mas o costume deles é bem diferente, né? Agora vamos lá pra página 232. Hoje nós vamos praticar um pouquinho de leitura, tá? Vou pôr vocês pra lerem. Então eu já vou selecionar aqui alguns leitores pra pro aí, tá bom? Então ó, Lívia, eu vou começar pra você, Lívia. Você tá uma princesa muito linda da pro. Você vai ler essa primeira parte. Deixa eu mostrar aqui, ó. Tá na página 232. Você vai ler esse primeiro desenhinho aí, ó. Você vai ler essa explicação. Escolas no Brasil. Então primeiro nós vamos ver esse tema. Você vai ler aqui, ó. Essa frase aqui, tá? E o que tá escrito embaixo dessa imagem. Então observem bem essa imagem. E a Lívia vai ler esse trechinho aqui, ó. Tá? Sobre o Flávio. Tá bom? E deixa eu ver outro. Outro pra ler, professor. Vamos ver aqui, depois eu vou dar direto pra cá, tá bom? Vamos ver. O somzinho da graça não ficou muito bom. João, você pode ler pra pro, João? Oi, Isabelle. Quem? Isabelle, tá me ouvindo? Liga o vídeo, João. Isabelle, liga o vídeo, por favor. Tito, liga o vídeo, por favor, pra poder participar da aula. João, você pode ler pra pro essa segunda imagem? Aqui embaixo. Ok? Bateria pra qual? Na segunda aqui, ó. A Lívia vai ler essa primeira e você lê aqui a segunda. Tá? Combinado? É nessa parte aqui, ó. É, isso. Essa parte aí. Buda, estuda, é essa? É. Tá? Onde tem essa setinha azul aí. Buda, estuda na aldeia, tá? Então, começa pela Lívia, depois o João. Tito, você pode ser o terceiro? Isabelle, você pode ler essa daqui, patroa? Deixa eu pôr aqui pra você. Essa daqui, ó. Lá na página 233. Deixa eu mostrar aqui, né? Ó. Essa daqui, Isabelle, ó. Da Marisa. Tá na página 233, ó. Essa aqui, ó. Marisa. Pode ser? Ok. Então, ó. Primeiro a Lívia, depois o João, depois a Isabelle. Alice, você pode ler pra... Como é que tá o seu som hoje, Alice? Tá bom? Tá? Você pode ler esse da Márcia, esse da Horta? Do ladinho aí da Horta? A Márcia. Pode? Ok. Então, a Alice vai ler esse daqui, ó. Da Horta, tá? Que é a escola da Márcia. Tá? Então, vamos lá. Vamos começar, então. Deixa eu pôr aqui na tela pra ir acompanhando, tá? E eu vou colocar os nomes aqui pra mim não esquecer. Primeiro é a Lívia, depois o João, depois a Isabelle e depois a Alice. Deixa eu voltar aqui. Então, eu vou ler o título, ó. As escolas no Brasil. Então, essas escolas, dessas duas páginas, são alguns exemplos de escola que a gente encontra aqui no nosso país. O nosso país se chama Brasil, certo? Então, vamos começar pela Alice, ou Alice não, pela Lívia. Lívia, eu vou ler o título e você pode ligar o seu som, tá? E pode começar. Aqui, ó. Observe. Observe as escolas a seguida. Flávio estuda em uma escola grande. Na região central da cidade, é sempre praticar, participa nas aulas de educação, educação física. Para ele, é muito importante que a escola seja adaptada a pessoas que utilizam cadeiras de rodas. Muito bem. Então, esse é um tipo de escola. É uma escola normal, no centro da cidade, é um prédio de dois andares. Ela é adaptada para cadeirante. Então, aqui tem uma escada, aqui tem uma rampa, né? Então, crianças que usam cadeira de rodas, podem estudar nela. Esse é um tipo de escola. Escola de grandes centros, de cidades, né? Agora, vamos para a escola que o João vai ler para nós. João, pode iniciar. Você vai ler essa de baixo aqui. Aqui. Rudo estuda na aldeia onde vive. Com sua família, em sua escola, ele aprende língua portuguesa, matemática, história, geografia e ciência. Rudo também aprende a escrever no idioma do seu povo. Ou munduruku. Munduruku. Essa é a língua deles, é a língua da aldeia deles. Se vocês observarem lá no quadro, vocês veem que tem duas formas. Aqui, filho. E aí, outra, mãe. E aqui, lua, né? Aí, aqui embaixo, tem umas palavras que a gente não consegue entender, tá vendo? Tá? Então, eles aprendem duas formas de ler e escrever. Na nossa, normal, português, matemática, história, geografia. E aprende tudo também na língua deles. O que significa cada palavra na língua deles, ó. Tá vendo? Dá pra ver aqui algumas coisas, ó. Né? Olha aqui, ó. Banana. Como que eles falam banana, ó? Ah, boa. Ah, boa alguma coisa, né? Dá pra ver aí, ó. Banana. Banana significa acobar. Acobar significa banana na língua deles. Criança. Bekiti. Kit. Bekiti kit. Vamos aprender a língua do índio aqui. A linguagem munduruku. Doti-doti. Significa roupas. Sapocaí. Sapocaí. É aquela escola de samba no Rio de Janeiro. Aí a cabecinha do menininho tá trampando. Não deu pra ver o que significa que é Sapocaí. Viram que legal? Então, além de tudo que a gente estuda, eles aprendem na língua deles. É a mesma coisa que vocês. Tudo que vocês estudam, vocês aprendem mais uma linguagem que é inglês, né? Eles lá estudam tudo. Matemática, história, geografia. E aprendem também a linguagem deles, né? Por que, professora? Mas se eles já moram lá, por que eles têm que aprender a linguagem deles? Sabe por quê? Porque a geração vai passando, o tempo vai passando. E se não ensinar pros mais novos a linguagem deles, essa linguagem vai se perder. Porque eles acabam aprendendo só português. Só a nossa língua. E vai esquecendo a língua deles. Então, pra não esquecer essa língua antiga, uma língua que é costume deles, a escola lá ensina, reforça pra eles sempre estarem lembrando que eles têm uma língua própria entre eles lá. Tá bom? A próxima é a Isabela. Isabela, pode ligar o seu somzinho. Leia a parte da escola da Marisa. Marisa aprende em sua escola na comunidade que bombola histórias sobre a vida de seus antepassados e a cultura afrodescentes, lá ela aprende a preservar práticas como a da capoeira. tradição que é, ao mesmo tempo, uma luta e uma dança. Obrigada, Isabela, meu amor. Beijinho. Olha, então. Essa aqui é a escola da Marisa. A escola da Marisa é outro tipo de escola encontrada no nosso país. Qual que é o nosso país? Brasil. Quem falou Brasil? Quem falou Campo Grande, errou. Então, meu Deus. Então, tem que levar chocolate pra mim lá na escola, se errar, hein? Ó, Marisa. Então, ela aprende o quê? É uma escola diferente. É uma escola da comunidade. Olha lá o que tá escrito lá. Lá do Morro Alto. Então, nessa escola, ela não aprende português, história, né? Ela aprende a cultura dos antepassados. Essa escola fica na comunidade quilombola. O que é isso, professora? Comunidade quilombola é uma comunidade onde moram descendentes da África. Por isso que tem esse nome cumprido aqui, que é a Isabelle, né, Isabelle? Difícil de ler, né? Afrodescendentes. O que significa afrodescendentes? São descendentes da África. Os antepassados deles, os avós, os bisavós, vieram diretamente da África. E aí, pra não perder essa cultura, tem vários locais aqui no nosso país que existe uma comunidade, né? Como se fosse um bairro só de afrodescendentes, só de pessoas que vieram lá da África. E aí, eles pegam e ficam estudando e praticando a cultura deles lá. Pra não perderem a identidade deles, os costumes deles, né? Pra não... Se não, acaba fazendo tudo que a gente faz aqui, os brasileiros fazem e esquecem a cultura deles. Então, isso é muito importante, né? Então, aqui, ó, ela tá dançando, ela tá dançando, né? Muitos falam que é uma dança, muitos falam que é uma luta, ainda não tem uma definição correta, né? A capoeira, né? Que é esse tipo, uns falam que é esporte, né? É uma mistura de dança, esporte e luta, né? E ela tá aqui praticando. Então, é um outro tipo de escola que tem aqui no Brasil. Agora, quem que ela é por último? Alice, né? Alice, você. Márcia trabalha em uma escola rural. Na aula de estudos, ela aprende a cultivar alimentos e a cuidar de uma ordem. Para Márcia, esse aprendizado é muito importante. Muito bem. Então, essa daqui, ó, que é a... Obrigada, Alice. Essa aqui da Márcia, ela é uma escola rural. Muitos chamam também de escola agrícola. Lá, quando o aluno vai pra lá, é que ele quer profissionalmente depois, quando ele já se transformar num profissional que entende muito de cultivo, de agricultura, de mexer na fazenda, na terra, nos sítios. Então, ele vai ser um agrônomo, ele vai ser um engenheiro agrônomo, ele vai ser um biólogo, ele vai ser, sabe, trabalhar com a terra. Então, quem procura essas escolas é aqueles apaixonados pelo campo, né? Então, lá, além de estudar português, matemática, história, geografia e ciência, eles põem a mão na massa, eles praticam a agricultura, a lavoura, eles vão pro laboratório pra entender como que funciona a plantinha, como que é a folha, tá? Então, são chamadas escolas rurais ou escolas agropecuárias, né? Estudamos mais o campo. É outro tipo de escola que tem aqui no nosso país, tá? Então, olha quantas escolas diferentes nós temos no nosso país, né? Vamos ver essas perguntinhas aqui. Ah, tem uma pergunta. Observe as imagens. As escolas são todas iguais? Então, já temos a resposta, né? Quem prestou atenção na aula já viu que elas são bem diferentes. E que nós já estudamos também lá em geografia, né? Que as escolas são bem diferentes umas das outras, né? Existem vários tipos de escola, certo? Michelle, eu vou pedir pra você que esse textinho aqui é mais longo. Eu pedi pro Tito, o Tito não apareceu. Tava com o vídeo desligado, né, Tito? Você pode ler pra pro esse aqui, ó. No Brasil, tá? Você quer ler esse aqui, Tito? Essa escola? Então tá. Então a Michelle lê esse, tá, Michelle? E o Tito lê esse daqui, tá? Combinado, Tito? Então, primeiro a Michelle, depois você. Tá? Pode ativar seu som, Michelle. No Brasil, existem muitos tipos de escolas. Em cada uma delas, os alunos aprendem assuntos variados. Muitos deles relacionados ao cotidiano de lugar onde vivem. É muito importante valorizar todos os tipos de escolas e reconhecer a diversidade do nosso país. Muito bem. Então, isso aqui é um resumo do que a gente já tá falando, né? Então, no Brasil existe vários tipos de escola. Muitas delas, elas estão ligadas com o tipo de cultura daquele lugar. Tipo, aquela escola lá dos afrodescendentes que nós vimos. Ela passa a cultura dos afrodescendentes pras crianças. A escola indígena, além das matérias normais, passa a cultura dos índios pras crianças. Então, estão ligadas ao tipo de comunidade que tem. Que ela tá ali naquela comunidade. Então, ela passa aquela cultura, mas as matérias normais, né? Então, um resuminho aqui de tudo que a gente viu. Tito, pode ler essa partezinha aqui pra nós, escola? Cadê você? Aqui. Tá, vem pra nós. Isso aqui, ó. A escola é o local que frequentamos diariamente pra aprender coisas novas e tentar conviver com nossos amigos e colegas. Você lembra que nós estudamos em geografia aí? Vocês lembram? A escola é um lugar de aprendizado, né? De respeito, de convivência. Não é só aprender, fazer conta e ler, né? Lá a gente aprende a gente pra falar. Eu tenho uma dúvida. O Modul 1 já tá liberado pra fazer todos os destaques? Modul 1? É. Sim, sim. Tem um jogo... Ficaram pra trás, tem alguns jogos que, na verdade, era pra gente sentar em dupla, pra jogar. Aquela nas aulas online não tem como fazer. Mas tá liberado, tá? Porque, mesmo porque, não sei nem que dia que a gente vai voltar pra sala de aula. E se vocês quiserem destacar e jogar com a família de vocês, com os irmãos, com os primos aí, quem convive com vocês em casa, pode montar aqueles joguinhos lá e jogarem. Pode se divertirem, tá? Tem até o do relógio de sol. Pois é, tem a experiência do relógio de sol, né? Que você tem que marcar, ficar observando o sol. E aí, na aula online, fica difícil pra gente fazer, né? Podem fazer, tá? Se divirtam. Aproveita o livro e os recursos que tem lá. Tá bom? Então, não vai prometer que vai fazer, esperar voltar a aula pra fazer, porque, às vezes, nem sei se vai dar tempo, tá? É, João, o, o, o... Arthur? Quer falar, Arthur? Sim, né? Olha a página. Arthur, você tá sempre atrasado com a página, Arthur. Arthur, nós já estamos quase terminando a aula, Arthurzinho. 233, agora a prova vai passar pra 234. Porque, quando eu tava entrando a reino, isso, isso, isso não tava conseguindo, então eu cliquei no link de novo. Tá, então abre lá na 234. 234. E você que vai fazer a leitura pra prova, lá naquele título assim, ó. As escolas em outro país. Já abre e você vai ser o leitor agora. Tá bom? 234. Agora, nós vimos as escolas do nosso país, tá? Agora, a gente vai dar uma olhadinha em escolas de outro país, que não é o Brasil. Lembrando, qual que é o nosso país? Não vale falar Campo Grande e Mato Grosso do Sul, porque não é o país, tá? Campo Grande é a nossa cidade, Mato Grosso do Sul é o nosso estado e país é o Brasil. Então, é assim, ó. Pequenininho, Campo Grande. Um pouco maior, Mato Grosso do Sul. E um pouco maior, Brasil. Tá? Então, cidade, Campo Grande. Estado, Mato Grosso do Sul. País, Brasil. Tá? Então, nosso país é o Brasil, tá? Então, agora a gente vai conhecer um pouquinho de outras escolas fora do Brasil, tá bom? Ô, João. Ô, João não. Perdão. Arthur, pode ativar o seu som e começar a ler. Escolas em outros países. Lê pra pôr esse pedacinho aí. Deixa eu pôr aqui na tela, pros os amiguinhos que acompanharem. Achou aí, Arthur? Aqui, ó. Essa daqui, ó. Escola em outros países. Você vai ler até aqui, ó. Daqui até aqui. Ok. As escolas do Brasil são muito diferentes, desde umas das outras. E nós, outros países, como será que as crianças estudam? Conhecei duas escolas. Uma em Suazilândia e uma na China. Ok. Obrigada, Arthur. Então, ó. Duas escolas diferentes. Um país, esse país chama Suazilândia. Provavelmente, pelo nome e pelas crianças, a gente já deduz que é um país lá da África, né? Que a África é um continente. Ela é maior do que um país. Lá dentro da África tem vários países, tá? E esse aqui, ó. É na China. Um país, né? Lá na... Aliás, é da China, né? O país se chama assim. China mesmo, tá bom? Então, olha só. Aqui, ó. Como será que elas estudam? Como que é? Esse primeiro aqui é desse país aqui, ó. Quem quiser ligar uma setinha aí, ó. Tá? É desse primeiro país, ó. Aqui, ó. Sala de aula em Suazilândia. 2008. Que foi tirada essa foto, né? E feita essa pesquisa. Então, ó. Vamos ver o que a nossa amiguinha falou aqui, ó. Na minha escola, nós dividimos as carteiras com os nossos colegas. Olha que legal. Ele senta de dois em dois. Tá bem dupla. Em dupla, né? Que bacana. Eu também sentei em dupla quando era criança. Na escola que eu fui alfabetizada, no primeiro aninho, quando eu tava aprendendo a ler e escrever igual, mais atrasada que vocês. Porque vocês já estão no segundo. A cadeira cabia duas pessoas. Era em dupla também que a gente sentava. Legal, né? Mas bem antigamente. Vamos ver lá a outra da China. Como que é a escola da China? Aqui, ó. Escola na China. Quando que foi tirada essa foto e feita essa entrevista? Em 2016. Essa é mais nova, ó. Vamos ver o que o nosso amiguinho chinês falou. Ó. Na minha escola, temos um auditório com telão. Olha que bacana. Opa. Eles têm um auditório. Então, na hora que eles querem ver um filme, alguma coisa, ó. Eles vão lá no auditório. Lá tem um telão, igual um cinema, ó. E a professora dá aula pra eles lá e explica. Ó. Tem uma foto de uma ovelhinha lá, tá vendo? Que bacana, né? Já pensou se a nossa tivesse um telão? Que maravilha que ia ser, né? Vamos ver aqui. Vamos ler esse resuminho aqui. Esse amarelo pra gente passar pra atividade, tá? Já estamos em cima da hora pra fazer atividade. Temos 10 minutos, 12 minutos pra fazer atividade. Quem não leu ainda? Deixa eu ver. Quem não leu ainda? A Lívia já leu, né? Kaleb, como é que tá seu som? Kaleb, não se esconde, Kaleb. Vamos ler a leitura? Vamos treinar o trepinho de leitura que eu provo, ó. A Michelle já leu, o João já leu. Só falta você, Kaleb. Kaleb, vamos ler? E é o sonzinho da graça, porque o som da graça não tá funcionando. Por isso que a Prô não pede pra ler, né, Graça? Infelizmente, né? Ainda. Vamos, Kaleb? Liga esse vídeo aí e vamos fazer leitura. Ah, depois na próxima aula eu vou pedir pra ler duas vezes, hein, Kaleb? Ou três vezes. Cadê o... O Gabriel não veio hoje na aula? Tô procurando o Gabriel. Cadê o Gabriel? O Gabriel não veio hoje. Só faltou o Kaleb participar. Ele tá escondido. Kaleb, cadê você? Liga esse som e o vídeo. Liguei. Oi? Liguei. Tá bom, liga o vídeo também. Você que vai ler isso aqui, pra Prô, ó. Vamos lá. Essa parte amarela aqui, ó. Nem todas as crianças do mundo... Vai lá. Vamos. Vamos à obra. Nem todas as crianças do mundo têm as mesmas oportunidades de pedir dados. Há alguma escola perto em vários recursos, como computadores, internet, Enquanto outro escola, precisarei perceber doações para continuar a ver das pessoas. E sobre isso, a pessoa deseja a sua escola. Parabéns, Kaleb. Fiquei feliz com você. A leitura tá ficando bonita, hein? Vamos praticar, tá bom? Mais e mais. Pra ficar lindão mesmo em nota 10, tá bom? Parabéns. O Prô ficou feliz. Agora vamos fazer a página de 235, tá? Vou vai lendo aqui junto com vocês e vai dando um tempinho pra vocês fazerem, tá? Ó. Esse aqui, ó, é baseado no que a gente estudou hoje e baseado naquilo que nós já aprendemos lá. Lembra das atitudes positivas da escola? Como que eu faço pra me relacionar bem com meu coleguinha? Quais as atitudes de respeito que eu tenho que ter com os coleguinhas, né? O que que eu posso fazer? O que que eu não devo fazer com meu coleguinha? Quem lembra? Quem lembra dessa aula que nós tivemos? Né? Falar com educação. Não gritar. Levantar, levantar a mão no ar de falar, né? Não empurrar, não brigar, né? Falar, usar as palavrinhas por favor, por gentileza. Se caiu o lápis do coleguinha, eu pego e devolvo aqui. Foi fulano o seu lápis. O outro recebe e fala muito obrigada. Então, todas essas atitudes legais, todas essas atitudes bacanas que nós já vimos, né? Nós já aprendemos. Então, ó, o que você já aprendeu neste ano na escola sobre o respeito aos colegas? Então, podem, faça um desenho bem bonito sobre isso. Então, nós já fizemos isso, atividades igualzinhas essa daí. Então, podem fazer aí. Uma atitude de respeito que você tem que ter com coleguinha, né? Lembra? É compartilhar os brinquedos, emprestar um lapisinho, uma borracha um dia que o colega não trouxe, né? Só que também não pode folgar, né? Cuidado com a atitude. Todo dia não levar material e todo dia ficar incomodando o colega para pedir emprestado. Aí não pode, né? Também. É um dia ou outro, todo mundo está sujeito a esquecer alguma coisa, né? Todos nós. Até a professora. Aí você se empresta, né? Aí no final da aula, o coleguinha devolvo. Muito obrigada por ter me emprestado o lápis hoje. Amanhã eu vou procurar trazer o meu para não te incomodar, né? Então, desenha aí, né? Ajudando o colega com a atividade, brincando juntos, sem brigar, sem empurrar, sem gritar o coleguinha. Respeitando um ao outro, né? Vocês viram aí, ó? Essa quarentena serviu para a gente pensar um pouquinho. Como é ruim ficar sozinho em casa, isolado, né? Como dá saudade de correr, de brincar com os colegas, de pular, né? De abraçar, de se divertir, né? Então, vamos usar isso aí para valorizar. Quando a gente reencontrar, a gente vai respeitar e amar o nosso coleguinha, né? Aí o número dois. Observe a fotografia e faça uma descrição da escola retratada. Então, enquanto vocês não desenham, a professora vai explicar a número dois, que aí quem terminar o desenho da primeira já vai fazer a segunda. O que é que eu vou fazer nessa segunda? Olha a situação dessa escola. Dá uma olhada nas madeiras dela. Dá uma olhada no chão. Dá uma olhada nas... Gente, que triste, né? Que condição terrível essa escola. Vocês pensam que ela não existe? Ela existe. Olha aqui, ó. Sala de aula em Le Roville. É uma comunidade lá no Paraná. Ainda é no Brasil, gente. Que situação triste, né? O que é para vocês fazerem? Vocês descreverem como que está a situação dessa escola. Essa escola está num estado muito triste. As madeiras estão podres. O chão está todo destruído. Os móveis estão todos velhos. As paredes estão todas velhas. Só precisamos de reforma, né? Então, vocês vão explicar aí com as palavrinhas de vocês a situação dela, tá bom? Quem terminou o desenho pode completar aí a segunda. Dúvida? Olha o tirador. Pode perguntar, Tito. Ô, professor, eu nem sei o que escrever aqui. Dessa escola? É, eu. É. Tá tão feia que eu nem sei o que escrever. Vai olhando e vai escrevendo. As paredes estão horríveis, todas quebradas. Os móveis estão muito velhos. O chão está todo arrebentado. Precisamos trocar. O chão está podre. Está podre. Vai colocando aí. Tudo que você vai vendo, você vai relaxando. Eu não sei. É, fala. Escreve uma frase que põe ponto e começa a outra. Escreve uma frase que tu vai olhando os elementos que tem nela e vai falando como é que estão esses elementos, tá? Então, eu vou escrever só uma frase. Não, não, não. Tito, pode escrever umas quatro frases aí. Não tem só um elemento, tem vários elementos. Você vai falar sobre o teto, você vai falar sobre o chão. Esta sala de aula está numa situação horrível. Não explicou. Como assim horrível? Aí a pessoa que vai ler fala assim, mas o que ela tem que tá horrível? Ou eu que escutei. Mas horrível por quê? Por que que ela tá horrível? Por que que ela tá horrível? Porque as madeiras estão muito feias. Então vai lá e escreve isso. Vai. Vai lá, bonitinho. Vamos, para de brincar. Ó, tá todo mundo... Ó, você tá vendo que tá todo mundo trabalhando? Só você que tá enrolando. Aí depois você quer fazer bem rapidinho, porque já acabou o tempo e tal, os outros já terminaram e você ficou brincando. Vai, Tito. Vamos, Tito. Para de brincar. Vamos, Tito. Vamos, Arthur. Fazendo. Já fez, Arthur? Sim. Tô de olho. Ó, ó. Tô de olho. Fazendo. Página 235, Arthur. Fazer os dois. Eu já estou lá. Pra fazer. Já fez? Desinei. Já escreveu? Escrevi o quê? O número dois, Arthur. Leia aí. Já expliquei. Porque minha mãe não tá aqui em casa. Fazer agora. Eu tô esperando você fazer, que eu vou mandar você ler aí o que você escreveu. Vamos? Vamos, Arthur. Número dois, faça. Tô esperando. Tô esperando. Fazendo, Arthur. Vê, Tito? Eu tava caçando o meu lápis e achei. Vou começar agora. Ah, quem fica brincando é assim. Perde até o lápis. Uhum. Do que... Perdão, fala. Do que que vai ser a próxima aula? Eita, deixa eu ver. Eu não gravo. Educação física. Legal, né? É que eu gosto que só tem duas aulas. Qual? Quais? Tá. Aham. Sabe como que eu faço o meu lápis? Eu faço ele mais ou menos assim, ó. Hum... Tá bom. Pode fazer. Pode desativar mais. Arthur. Fazendo. Fazendo. Fazendo a número dois. Então, vamos. Tô vendo brincando aí. Quem já fez? Quer ler a número dois? Pode ler, por favor, Lívia. Ok. Ok. Viu? Viu, Tita? Ela fez três frases. Tá bom? Tá bom, Lívia? Tá ótimo? Gente, na aula que vem Nós vamos estudar um pouco Como nós estamos em história Nós vimos algum tipo de escola no Brasil Nós vimos algum tipo de escola Fora do Brasil E na aula que vem nós vamos estudar Um pouquinho da como que era a escola no passado Tá? Aí eu vou até montar uma entrevistazinha Pra vocês fazerem Com papai e mamã Até se possível com o vovô e a vovó Quem tiver contato com o vovô e a vovó Nessa época da pandemia Perguntar pra eles como que era a escola deles Pra vocês terem Compararem com os dias de hoje Fazer uma comparação Depois o professor vai montar uma entrevistazinha Pra vocês fazerem Com papai e mamãe Ou com o vovô e a vovó Que é melhor ainda Que é a escola mais antiga Aí fica o tema da próxima aula Escolas no passado Pode falar, Tito? Eu terminei minha fase Eu usei quase todas as linhas Eu usei quase todas as linhas Então vai Lê aí A escola é horrível Porque ela tá com madeira podre Só a madeira podre que ela tem? É só esse o problema dela? É que aqui só somou uma linha Pra poder escrever E não tem quase nada de espaço Sempre tem Olha aqui Ah, tá bom Fez a letra bem grandona Um espaço enorme entre as palavras Só que a gente tem que ocupou Se eu fizesse ela desse tamanho assim Eu não ia quase nada Pra entender A Pro nasceu ontem, né? A Pro nasceu ontem, né, Tito? Hã? Por quê? E você acha que eu nasci ontem, né? Não Eu nasci em 2012 Tô vivo até hoje Você pode enrolar a professora E enganar a professora Né, Tito? Não, não tem mais linha Beijo Deixa o coleguinha ler Dá licença, tá? Tchau Pode ler, Michelle A madeira está cor As cadeiras estão arrebentadas A pintura está desgastada Muito bem Três frases também Parabéns Tá ótimo, Michelle Arthur, você Pode ler o seu, Arthur Escola velha Pouca de mesa Espera aí, só um pouquinho Eu não ouvi o Arthur Eu vim falando junto com o Arthur Desliga os fones Deixa o Arthur ligado agora Arthur, lê de novo, por gentileza Escola velha Pouca de mesa Quadro Quadro pequeno Ok Ótimo, tá bem Três frases também Meus amores O tempo vai acabar Tá? Ó Aguarde o link da educação física Agorinha, tá bom? Caleta, fiquei feliz com você Continua Tchau